Falar do Sr. Professor Dr. Eduardo Barroso, a propósito da sua vocação de clínico e cirurgião, liderante em transplantes que permitiram a tantos de entre nós sobreviver, como diz o título da obra hoje lançada, é falar de uma paixão de vida que traduz a sua vida de paixão ao serviço dos outros. Nascido para ser apaixonado pela vida e para ter uma vida de paixão, onde quer que se afirmasse a sua inesgotável presença pessoal, profissional, académica, comunitária e cívica, foi na medicina, na cirurgia, no universo dos transplantes que mais serviu e mais serviu com devoção sua e gratidão dos seus pacientes, essa paixão. Feito de um coração enorme, uma alegria de viver ilimitada, uma extroversão compulsiva, uma empatia que encha a alma de quem recebe e, se possível, encha ainda mais a alma de quem dá. Esta obra é o retrato dessa vocação paixão e vale por muitas biografias acerca de todas as outras facetas do retratado. Daí o estarmos aqui hoje, tantas e tantos, para lhe agradecermos os estudos que fez, a especialização que o levou a terras britânicas e francesas, o muito que operou, as equipas e os serviços que dirigiu, os discípulos que mobilizou, os seres humanos cuja vida e saúde salvou. É por isso e só por isso que nos reunimos, uma vez mais, à sua volta. Já o saudámos há cerca de um ano por estas e outras militâncias pela saúde em Portugal. Já o abraçámos e abraçaremos, vezes sem conta, pela pessoa que é e por aquilo que significou e significa no nosso percurso comum. Mas isso são outras histórias sobre o mesmo homem que, para aqui hoje, não são chamadas. A nossa presença neste fim de tarde de outono avançado quer dizer só, e é muito, obrigado por aqueles que sobreviveram em corpo e alma. E foram muitos. Da palavra a dar sobre o seu ponto final no Serviço Nacional de Saúde, fruto do imperativo da idade e do novo período aberto no seu imparável percurso como médico e cidadão, se tratará noutro ensejo. Confundir os dois momentos seria empobrecer o significado deste, em que, sobretudo, importa a voz da gratidão de todos aqueles que fez sobreviver. Seria também acelerar etapas numa vida que precisa que alguém a disciplina, sabendo como é o próprio, por sua vontade, que gostaria ter vivido tudo ao mesmo tempo, a eterna, calorosa e a extenuante adolescência. Pelo dia de hoje, e o seu singular significado, o meu obrigado é o do cidadão solidário, para não dizer o amigo de há mais, há mais de 108 anos, não há menos, há mais de 108 anos. Mas é também o do Presidente da República, reconhecido em nome de muitas e muitos portugueses. Obrigado. Obrigado.